Tá chegando! O Robinho. O Robinho. A última volta, gente. O Robinho tá parando. Acabou, eu acho. O Robinho tá parando. A última. O viado do 4 ganhou, gente. O Jonathan tava em segundo. O Jonathan passou no terceiro lugar. Quem é o 3? Quem é o 3? Quem é o 3?